Olá, eu sou o Juscemar, sou aqui do Rio Grande do Sul e sou graduando de cinema e audiovisual. Eu participei da primeira turma do curso do Hermes Leal sobre paixões de personagens. A gente sempre tem o hábito de construir histórias dos nossos personagens, sempre calcadas na temática e nas ações deles no nosso filme ou qualquer projeto audiovisual que a gente desenvolva. No curso, você vai expandir o seu repertório artístico e estético. Você vai adquirir um aperfeiçoamento técnico na hora de construir suas histórias, na hora de desenvolver melhor os seus personagens e deixar eles bem mais marcados. Ou seja, vai construir as paixões dos personagens, vai construir a alma deles. Eu super recomendo o curso, você vai poder usar ele, o aprendizado dele, para qualquer área da sua vida, para qualquer projeto que você desenvolva. Então eu deixo aqui minha recomendação. Um grande abraço!